Maria vai com as outras Narração Ana Luíza Era uma vez uma pequena pastora de ovelhas que tinha extremo cuidado com o seu rebanho Entre suas ovelhinhas havia uma que era motivo para ela de muita preocupação Essa ovelhinha era Maria E onde as outras ovelhinhas iam? Maria ia também Se as ovelhas iam para a direita Maria ia para a direita Se as ovelhas iam para a esquerda Maria ia para a esquerda também Maria estava sempre atrás das outras Um dia todas as ovelhas resolveram ir para o Polo Sul Maria, claro, foi também Ai, que lugar frio As ovelhas pegaram uma gripe daquelas Maria pegou a gripe também Maria ia sempre com as outras Depois de algum tempo todas as ovelhas resolveram ir para o deserto E adivinhem só Maria foi também Ai, que lugar quente, né? As ovelhas tiveram uma terrível insolação E Maria teve insolação também Maria estava sempre atrás das outras Quando foi o dia do cinema Quando foi o dia do cinema As ovelhas decidiram que iriam assistir um filme de terror Maria morria de medo Mas como todas estavam assistindo Maria assistiu também A noite foi aquele sufoco Maria não conseguia dormir de jeito nenhum Maria ia sempre com as outras Certo dia Todas as ovelhas resolveram comer salada de giló Maria detestava giló Mas como todas as ovelhas comiam giló Maria comia também Uau, que horrível, que horror, né? Foi quando, de repente, Maria pensou Se eu não gosto de giló, né? Por que é que eu tenho que comer salada de giló? Maria ficou pensando Deu um suspiro Mas continuou fazendo o que as outras faziam Até que as ovelhas resolveram pular lá do alto do morro Para dentro da lagoa Todas as ovelhas pularam Pulava uma ovelha Não caía na lagoa Caía na pedra Quebrava o pé e chorava MÉ! Pulava outra ovelha Não caía na lagoa Caía na pedra Quebrava o pé e chorava MÉ! MÉ! E assim, sete ovelhas pularam Todas elas quebraram o pé E choraram Chegou a vez de Maria pular Ela olhou para baixo E viu todas aquelas ovelhas machucadas E pensou Pensou E pensou Então Ela deu uma Deu meia volta Entrou num restaurante E comeu feijoada Maria se deu conta De que não precisava fazer tudo o que as outras faziam Agora Agora MÉ! Maria vai para onde caminha o seu pé E você? É Maria vai com as outras? Ou não? Fim da historinha Se inscreva E deixe seu joinha Até mais